Beleza, tudo corre bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como usar o programa K-TRACTOR para gravar MIDI. Bom, primeiro de tudo então, eu vou abrir o meu programa que controla os jacks do meu computador. Para eu poder fazer essa gravação, eu deixei aqui nas opções do setup, para ele gravar apenas o playback. O jack cuidar apenas do playback, ele não cuidar em duplex, porque senão ele toma o microfone e dá erro no Record My Desktop, o programa que eu estou usando para gravar. Beleza, eu vou dar o início aqui, o jack já está ligado. Vamos ver aqui as conexões. Agora, eu vou abrir um programa que é um programa de sintetizador. Vou abrir ele aqui. Beleza, apareceu ele aqui. Vou selecionar esse. Antes de tudo, clicando aqui eu consigo ligar o teclado. Vejo que não tem som nenhum. Agora, aqui eu faço a conexão. Fiz a conexão e agora eu tenho o som aqui. Beleza. Aqui em instrumento eu seleciono o instrumento. Posso procurar um aqui, qualquer instrumento. Por exemplo, vamos lá. Vamos pegar a string. Vamos pegar aqui, string 4, close. Vamos ver aqui o piano. Também posso usar o teclado para apertar aqui. Beleza. Agora, eu vou ligar o programa aqui, Tractor. Beleza. Aqui eu vou adicionar uma nova pista. Pista mid. Vou deixar aqui do jeito que está mesmo. Não precisa se preocupar. Ok. Agora, eu vou criar uma sequência aqui. Testing mid. Vou salvar aqui em uma pasta. Música. Abrir. Ok. Beleza. Agora, apareceu aqui, né? Veja que ainda não tem som aqui. Então, o que eu vou fazer? Lá no meu jack, nas conexões. Olha lá. Agora, apareceu o Key Tractor. E tem aqui. Eu vou mandar o sintetizador para o Key Tractor. Vou conectar o Key Tractor. Vou conectar. E veja que o Key Tractor já está conectado com o sistema. Já apareceu aqui a conexão com o sistema. Beleza. Vamos ouvir? Ainda não tem som. Vou gravar aqui. Vamos ver se aparece som. Não. Vamos ver aqui. A conexão dos jacks. Vamos ver aqui o alça. Vamos conectar o alça também. O Key Tractor para o mid. Vamos ver. Não. Desconecta isso. Como você pode ouvir agora, está funcionando aqui. Beleza. Aqui são as conexões. Agora eu consigo aqui escrever a música de uma maneira que eu quiser. Aqui você controla o volume. Vamos ver. Então é isso. Você vê que está funcionando o mid aqui. E você tem esse programa que você pode baixar nos repositórios mesmo do próprio Debian. Muito bom que vai vir bastante efeitos mid aí já para você pronto. O Jack Audio Connection. Que é esse programa para você poder fazer a conexão aqui. Clicando aqui em conexão. Fazer as conexões de áudio. Como eu fiz aqui. Lembrando que não precisa mexer aqui no setup. Eu só mexi aqui para poder fazer a gravação. Como eu disse para você aqui com o Record My Desktop. Ele fica aqui em duplex. Se eu deixo em duplex, ele dá um crash no Record My Desktop. Então é isso. Espero ter ajudado você. E precisar de alguma coisa, só escrever. Que a gente, se possível, tira suas dúvidas aí. Tchau. 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 Obrigado.